Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de sol e anu, então vou trazer para vocês o resumo do episódio de hoje e falar um pouquinho sobre o último episódio, trazendo a minha percepção sobre esse relacionamento turbulento entre Serra e Selim e ainda em volta deles tem Biridique e Burake. Então, para saber de tudo isso e mais um pouco, fica ligadinho comigo nesse vídeo. Mas antes, vou pedir para você aquele like super especial que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu, muito obrigada! Eu também te convido para me seguir lá no Instagram, sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas e o endereço do meu Instagram está na descrição desse vídeo. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora recapitular um pouco pontos importantes do último episódio. Como eu falei, a gente vê ali uma relação complicada, tensa, entre Serra e Selim, cada um ali com seus conflitos pessoais, a Serra com muita dificuldade de declarar qualquer tipo de sentimento, tudo ligado ao seu passado, pela dificuldade realmente de expressar amor. Eu acho que não é só a dificuldade de expressar o sentimento, mas também o medo da perda, já que ela perdeu o irmão muito cedo, daquela forma que a gente viu ali, bem complicada. Então, eu acho que ela também tem esse medo de expressar algum tipo de sentimento e perder alguém que ela ama tanto. Então, ela tem ali muita proteção e muita reserva, mas a gente vê que às vezes ela acaba sendo um pouquinho com as palavras, né, grosseira, dura, né, falta uma suavidade. Acho que desde o início a gente já conseguia perceber esse ponto que precisa ser desenvolvido pela Serra. E o Selim, em contrapartida, tem uma dor muito grande, né, uma dificuldade de sentir amor e aceitação, perdeu a mãe muito cedo. Então, os dois, né, tem o coração muito dolorido por situações diferentes e precisavam de muito apoio mútuo. Então, a Serra, nesse momento, não consegue dar aquilo que seria muito importante para o Selim e o Selim também não consegue desenvolver ali com a Serra porque há uma falta não só de comunicação, mas eu também acho que às vezes, né, de conexão entre os dois. Vemos também, nesse último episódio, né, o buraco, como sempre, bastante obcecado ali na Serra. Houve algumas mudanças ali comportamentais que a gente consegue perceber nele. Eu acho realmente que ele se apaixonou por ela, tem um sentimento, mas ele como abridique o grande problema, a questão do caráter, né, de jogar sujo. Eu até estava meio esperançosa que a gente conseguisse ver o buraco apresentando algumas mudanças. Ele tem alguns pontos interessantes, que é, por exemplo, o teu enfrentamento ali com os amigos, que eu acho que é o que falta ali no Selim. Ele muitas vezes fala na cara da abridique as coisas que ele pensa. Ele sabe muito bem quem é a abridique, né, quem é a Edá. E o Selim, às vezes, parece também estar no meio ali daquelas duas, né, daquele grupo, sabe, né, a falta de caráter deles. Muitas vezes compactuou, mas talvez porque ele tem, na verdade, essa carência emocional, ele não consegue afastar, né. Ele percebeu já muitas coisas sobre o buraco, né, até aquele momento ali de traição do amigo. Então, vamos ver como é que tudo isso vai ser desenvolvido, né. Também tem a questão ali dos pais, né, dos protagonistas, que a gente vê que tem uma situação bastante dolorosa no passado. A gente vê, né, a cena cada vez mais maldosa. Provavelmente tudo indica, né, que talvez ela perca essa criança. Porque, na verdade, a gente percebe que é uma criança que tá sendo usada, né, coitadinha, nem nasceu. E tá vindo, na verdade, com um planejamento na cabeça dela apenas de conseguir, né, uma vida financeira melhor. Mas, aparentemente, pelos fragmentos, né, tudo indica aí que talvez ela perca essa criança. Mas, talvez, ela não conte nada. Vou trazer pra vocês, então, agora o resumo, tá, oficial pra vocês ficarem por dentro do que vai rolar no episódio de hoje, o episódio número 11. Bom, como a gente viu ali, né, o episódio terminou já tenso, né, com mais um segredo ali revelado do Selim. A forma como ele lida com a dor, né, que a gente já sabe que é se machucando ou até mesmo agindo de forma um pouco mais violenta, né, agredindo outra pessoa. Mas, principalmente, apanhando, né, a gente vê que isso faz com que ele esqueça todas as perturbações da cabeça dele. Depois de ver tudo aquilo, a Serra também vai ficar muito surpreendida em ver Selim ao lado da Biridique, né, no clube lá, onde o buraco a levou. E o amor incondicional de Biridique por Selim leva a Serra a se questionar. Serra tenta mostrar seu amor por Selim, dá um passo mais ousado para reconquistá-lo, porque, como a gente vê, ela tem essa dificuldade de se expressar. E a presença constante de buraco em torno de Serra vai deixar Selim louco. E vai meio que ameaçar novamente o buraco para ficar longe de sua namorada. Arrependido do que Serra fez, né, depois de saber sobre a vida que escondeu, Selim concorda em ser tratado por um problema de controle de raiva. Olha que legal, né, essa parte, ele conseguir assumir isso e fazer um tratamento de verdade. E depois da crise que está ocorrendo, né, com a família ali do Selim, toda a preparação para o divórcio, né, vai continuar acontecendo, a Sena vai tomar medidas para assumir o controle do hotel. E o incidente que chocou a família, né, que a gente já vê ali no finalzinho até do fragmento, foi a polícia encostando na porta, né, a polícia vai levar o Insã para a delegacia, vai levar o Insã para a delegacia assim que for avisado. Então, tem muita coisa para rolar nesse episódio, vamos ver como é que vai ficar esse relacionamento perturbado de Serra e Selim. Tem ainda, como eu falei, a sombra do buraco, biridique, tem muitas coisas para serem resolvidas. No último episódio, né, a Zenep, esqueci de falar também, não sei se saiu da trama de forma definitiva, mas ela foi ali expulsa da universidade, vamos ver se isso vai rolar alguma vingança, ou a personagem saiu da série. Quero saber a expectativa de vocês para o episódio número 11, e o que vocês acharam desse último episódio? Conta aqui para mim nos comentários, vou adorar ouvir todos vocês. Um beijo grande, a gente se vê em breve, fui!